A sardinha voltou a ser a rainha da festa em Portimão. Para além de provarem a famosa sardinha assada, os visitantes puderam usufruir de várias propostas para toda a família, que o evento proporcionou durante cinco dias. Um dos pontos fortes foi a inauguração da iluminação da ponte ferroviária com o símbolo do Festival da Sardinha. O característico aroma da sardinha assada, que se fez sentir junto à antiga lota, atraiu milhares de pessoas. A sardinha comeu-se no pão ou no prato, sendo que os não apreciadores tiveram ao seu dispor diversos menus de petiscos regionais. O artesanato e a doçaria regional teve presença obrigatória neste evento, que contou com a participação de três dezenas de expositores, que trouxeram até Portimão o melhor que o artesanato e o setor agroalimentar regional pode oferecer. O cartaz musical contou com Matias Damasio, Tributo total aos Chutos e Pontapés, Raquel Tavares, Ana Bacalhau e The Black Mamba. O Festival da Sardinha regressa em 2019.